Linda, acompanha a nossa programação, um beijo gente, eu volto a tarde e depois da manhã, as duas da manhã, sem o WhatsApp, porque é, eu não tenho como usar aqui, né, não tenho como usar nada, aí é, só daqui dois dias, só no, no sabadão, só no sábado aí volta tudo ao normal, aí volta ao normal, e eu deixo aqui a carta sobre a mesa, então tá, mas não é do Michel Temer não, é outra. Clube FM, siga a gente no Instagram, arroba Clube FM, amado artista Leonardo, tchau gente!